Oi, tudo bem? Bem-vindo novamente ao canal do Capitão dos Molhos. Desta vez, e neste episódio de ASMR, vamos ser mais moderados. Desta vez não vamos invocar essas reações químicas mais malandras em vocês, mas pelo contrário. Hoje vamos dormir. Hoje vamos relaxar. Vamos fazer um pré-atormecer do nosso organismo, do nosso cérebro, das nossas emoções, de todo o corpo. Vamos começar por acender uma vela para criar um ambiente bem relaxado. Muito bom. Cheira a baunilha. Muito bom. Bom, agora só nos resta prepararmos para... dormir, relaxar. E para isso, vais ter que te preparar, posicionar, possivelmente até deitar, para conseguires alcançar esse estado de espírito que é dormir, relaxar. Por isso, se não estás deitado, deita-te. Mete-te o mais à vontade possível. Se não estives deitado, o mais à vontade possível. Respira profundo. Respira. Prenda um bocadinho. Ok. Agora que já estamos praticamente no ponto. Vais ter que tirar tudo da cabeça. Elimina todos os teus pensamentos. Foca-te, foca-te somente na minha voz. No que lhes estou a dizer, mantendo a respiração. Calma com respirações longas e que duram algum tempo. E depois expires sempre pensar no teu objetivo. Que é dormir. Relaxar. para sair dessa neve que foi o dia de trabalho. Ok. Já está. Concentra-te. Fecha os olhos. Aliás, recomendo que feches os olhos. É recomendado. Sim. Relaxas bem melhor. Vá. É isso. Fecha os olhos. Fecha. Eu ajudo-te. Ok. Agora, vou fazer uma série de sons no microfone. Como se tivesse massajado as tuas orelhas na tua cabeça. Por isso. Por isso, vamos começar com o relaxamento. E relaxa. Descontrai. Não penses em nada. Pensa só. Pensa só. Pensa só. Que nos próximos minutos. Estás a caminho. Do céu. No bom sentido, claro. Relaxamento. Bom, vamos a isso. Vamos lá. 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 Bom, espero que esteja muito mais relaxada do que quando começaste a ver o vídeo. Vou te deixar aqui então com esta situação em que estás tão somente, tão relaxado que assim tu é que está na hora de dormir puxar os olhos e de aproveitar todo o momento em que estás totalmente desligado de qualquer stress e estás no mudo para dormir Espero que tenhas gostado e se vês que ainda não estás totalmente pronto para dormir quem sabe vê mais um vídeo da ASMR aqui do canal não o último, com o último mês contigo de outra maneira mas um outro ASMR até a próxima e bons sonhos e até a próxima e até a próxima e até a próxima